Ande, ande irmã, siga, siga então Pai, no caminho, siga Deus amarei Música 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 Sou o Senhor Sou o Senhor Música Então você siga, siga o rei Não pare agora, siga o rei Louve, louve agora, Cristo da vitória É só mudar Música Ele diz ao padre, não pare e o caminho Somente louve, louve, siga Jesus Então siga, siga o rei Não pare agora, siga o rei Louve, louve agora, Cristo da vitória É só mudar Música 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 E aí